Olá companheiros de bancada, companheiros tomadores de golo, serrotes, cuidado hein serrote, não vai serrar nada dos outros não, que costuma dar problema, você viu lá no Rio de Janeiro, né? Bom, o 98 Futebol Clube interrompe a programação mais uma vez, porque outra decisão judicial remarcou as partidas válidas pela semifinal do Campeonato Mineiro, é verdade? O tribunal analisou recursos de todas as equipes envolvidas e mudou o local do jogo entre Vila Nova e Cruzeiro, é, a partida havia sido marcada para o Independência, depois remarcada para Nova Lima e Katmandu no Nepal E neste exato instante o tribunal acabou de definir que o jogo será disputado no estádio do Guangzhou, gente, na China, é, para o tribunal este é o estádio mais próximo de Nova Lima, é pertinho, é logo ali Com condições ideais para que os atletas mostrem talento e habilidade no futebol Gente, mais uma informação aqui, a partida entre Tombos e Atlético também mudou de lugar Aqui, aliás, ainda não pode ser divulgado, porque há um recurso contra o recurso impetrado pelos clubes Entendeu? Entendeu para entender, né produção? Ah, gente, eu desisto, olha, eu estou aqui falando notícia, muda aqui, muda para lá, vai para a China, vai para a Katmandu Quer saber? Eu já cansei dessa história, eu estou fora, quando vocês decidirem o local, vocês me chamem que eu venho aqui e dou a notícia Para falar a verdade, eu preciso desse papel aqui, eu vou aproveitar o meu espaço Eu posso falar do caso bola, ô produção? Já deu, né? É, já deu o caso bola Ah, já sei, uma notícia quente, é que eu estou vendendo esse telefone, esse telefone novinho, cheio de aplicativo legal Ah, ainda não caiu no vaso, está funcionando, é só procurar o Péricles aqui na TV, que ele tem o valor A gente divide, negocia, tudo, acerta E nós voltamos a qualquer momento com mais um plantão do 98 Futebol Clube E quem sabe, com a informação definitiva de onde jogarão os clubes mineiros neste final de semana Ok? Boa tarde, muito obrigado Está novinho aqui, ó, funcionando tudo